Nós somos a equipe da História Central da Educação Básica José Plácio de Castro e estamos mais uma vez participando desse jogo tão emocionante que nos proporcionou tantas emoções e conquistas. Foi através do Logos que nós conseguimos construir o banheiro para a sociedade e para todos. Foi através do Logos também, aprendemos a agir em equipe, superar os obstáculos juntos e mais uma vez, iremos vencer na luta com os meninos. Se ganharmos novamente o prêmio Logos, investiremos num palco maior que tantos alunos precisam. Essa equipe de José Plácio de Castro está mais uma vez punida contra a luta. O poder do conhecimento está com todos nós. Até Logos!